Você está linda, ousada, mas muito linda. Obrigada, meu amor. Mas que fumaça é essa? Parece a erva da minha horta. Bom, gente, vamos dar início aqui à cerimônia, tá? Que a noiva, ela é de idade e ela tá louca pra pular pra uma lua de mel. O que significa isso, Valdomiro? Fica quietinhazinha na sua que o padre passou mal, deu uma merda com ele. Eu estou aqui porque eu sigo o padre Fábio de Mello no snap, ele é maravilhoso, já tô totalmente inteirado do assunto. Mas não pode, Brito, isso não é válido. Você não tá encalhada desde a primeira temporada, meu amor? Foca no marido, por favor. E agora, padre? E agora vocês vão casar. Dona Jo, você aceita, Brito, como seu legítimo esposo na saúde, na doença, na riqueza e na dureza, mas essa dureza com certeza que eu já tô te adiantando logo? Sim. Maravilha, então. Então acabou. Não vai perguntar pra mim? Fica quietinho, meu amorzinho. A mulher tá pedindo pra casar com você. Você não vai aceitar em cima da hora, agora vai ficar frouxinho. Claro que não. Eu amo essa mulher. Sim, aceito. Agora é que é aquele momento de, se alguém tiver alguma coisa contra, eu falo agora, o cara se para sempre. É bom calar a boca, porque se alguém vier falar alguma coisa da minha comadre, eu meto logo três tapas na cara. Ah, eu dou na cara também. Gente, repara tudo. Tem um bofe lindo ali me olhando, olha. E tu, Jora? Fala pra mim. Se alguém tiver alguma coisa contra o nosso casamento, o que tu vai falar? Olha, cara, eu tô inventando historinha agora, pra mim, assim, não tá no texto não, hein, meu irmão? Bom, gente, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fala agora ou calha essa boca para sempre.